José Augusto Guta, José Augusto Neto Júnior, Maura Lina de Paula, João Aleixo França, Rosa Maria Augusta, Nair Moraes da Veira, Sandra Mara Pereira, pela saúde e recuperação de Maria Felicita Guta, em louvor à Sagrada Família, em ação de graças pelos aniversariantes, Rodrigo Dutra Teixeira, Marcia Cristina Néves Pereira, Paulo Sérgio Vieira, aniversário do casamento de Inês, Aparecida e de Sérgio, que celebram hoje 75 anos de união. Irmãos e irmãs, em cada Eucaristia somos chamados a aprofundar nossa frente a Jesus, que é mais forte do que tudo, inclusive do que a morte. Desejamos de crescermos sempre mais e de termos alegres a nossa celebração, recebendo também hoje o Padre Líder, nosso novo Padre, desejamos boas vidas e que o seu pastoreio seja sempre abençoado. Com alegria e cantemos. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração, Desejamos formar comunhão, igualdade e fraternidade. Nesta mesa nos ensinais, as lições que melhor educam, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, serem todos bem-vindos. É graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reúne o amor de Cristo. Boa tarde para todos. Boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês, iniciando a nossa missão, aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na comunidade Areias e Sagrada Família. Então, com muita alegria que eu acolho todos vocês, para nós iniciarmos e darmos continuidade ao processo de evangelização. E para que nós possamos celebrar bem a sessão de Eucaristia, nós reconhecemos nossos pecados, as nossas falhas, e pedimos perdão a Deus. Confesso a Deus Todo-Poderoso, que a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que eu acolheis por mim, a Deus, nosso Senhor. Deus, que é nosso Pai, reino e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e conduza os nossos passos para a vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. orê-los. A todas as pessoas com verdadeira caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Participemos da liturgia da Palavra. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Sabizalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi e ia montado numa mula. E esta meteu-se sobre a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Abizalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra. Enquanto a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto, informou Jovem, dizendo. Vem Abizalão suspenso no carvalho. Jovem tomou então três dardos e cravou-os no peito de Abizalão. Davi estava sentado entre duas portas da cidade. A sentinela, que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha. Levantou os olhos e divisou o nome que vinha morrendo sozinho. Possa é de tarde, e avisou o rei e disse. Se ele vem só, traga-te um bom amor. O rei disse-lhe, Aça e espera aqui. Tendo o passado e estando em seu lugar, apreceu o etnópol e disse. Traga-te, Senhor do rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etiópol Vai tudo bem para o jovem de Abizalão? E o etiópol diz. Tenho a sorte deste jovem os inimigos do rei e o Senhor e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então, o Senhor se tremeceu. subiu para a sala que está acima da porta e caiu em branco. Dizê-lhe a fim de Solange. Meu filho Abizalão. Meu filho, meu filho Abizalão. Por que eu não me vi Deus em teu lugar? Abizalão, meu filho, meu filho. Anunciado, a missa do rei. Então, aí está a missa celebrada pelo padre Lídio. A primeira missa a ser celebrada aqui no município de Licínia está sendo aqui nesta igreja da Sagrada Família. Então, a gente tem que registrar esse momento que faz parte da história aqui das areias município de Licínia. Hoje é 4 de fevereiro, terça-feira de 2020. Então, vou terminar por aqui com essa missa histórica aqui nas areias município de Licínia celebrada pelo padre Lídio natural de Nepomuceno e estava em São Lourenço. Agora vem para Licínia, sul de Minas Gerais. Obrigado ao padre Lídio. Obrigado a todos aqui das areias município de Licínia. Forte abraço. Fica com Deus. Termino por aqui.